Obrigada Pai porque nós provamos a Tua bondade, nós temos provado e visto o quanto o Senhor é bom Pai nós sabemos, vemos e cremos que o Senhor é bom e o Senhor jamais mudou Obrigada porque são tantos os nossos testemunhos para contar os Teus feitos, para contar da Tua bondade em nossas vidas Sim Senhor nós temos provado e visto o quanto o Senhor é bom Nós Te louvamos Pai nessa tarde porque sabemos que o Senhor começou algo em nossas vidas E o Senhor há de completá-lo até o dia do Senhor Cristo Jesus Pai nós cremos que o Senhor fez e fará coisas grandiosas em nós e através de nós Nós temos provado os Teus milagres, nós temos visto os Teus milagres E nós podemos contemplar e falar, testemunhar do quanto o Senhor é bom Nós Te louvamos nessa tarde, Te rendemos graças por tudo que o Senhor já fez E também por aquilo que o Senhor ainda irá fazer nesse dia, em nome de Jesus Nós Te cultuamos, Te rendemos ações de graças, Te damos os louvores E dizemos Pai esse culto é do Senhor, nós estamos aqui para Te entregar o nosso melhor Receba o nosso louvor, a nossa adoração, a rendição e a gratidão dos nossos corações nessa tarde Em nome de Jesus, você também crê assim? Aleluia, glória a Deus Boa tarde irmão, graças e Pai, você pode sentar aí no seu lugar Que bênção, você escolheu o melhor lugar para estar nesse domingo à tarde Domingo chuvoso por aqui por Teresina, mas valendo muito a pena estar cultuando ao Senhor Amém? Você não é nem de açúcar, não é? Então a gente não faz e não falta o culto por causa da chuva A gente vem cultuar ao Senhor da mesma forma, com a mesma alegria E ainda vem sem calor, né? Coisa boa demais, amém? Que bênção, estamos começando mais um dos nossos cultos de domingo Hoje eu queria saber quem está aniversariando hoje, né? Ou quem fez aniversário ao longo dessa semana Pode ser de casamento, pode ser de novo nascimento, pode ser de nascimento O que você quiser, a gente só quer um motivo e um pretexto para orar por sua vida Eu e o Fábio vamos receber a oração hoje Eu estou dirigindo o culto e eu queria pedir para a mama fazer essa oração por nós A gente fez essa semana 20 anos de casados A nossa melhor escolha depois de Cristo E a gente tem motivo demais para celebrar e se alegrar por essa data especial, viu? Por favor, mama Que honra! Aleluia! Você pode concordar comigo? Glória a Deus Pai, eu te dou graças Por essa família, Senhor Família nasceu no teu coração E a tua palavra diz que o cordão de três dobras Não se rebenta facilmente E aqui tem uma terceira dobra Jesus, o Cristo A tua unção, Pai A tua palavra que sustenta Essa casa e essa família Pai, muito obrigada Porque o presente de 20 anos de casado Ele já está a caminho E o Senhor é especialista em nos surpreender Mas eu sei que tem muito mais Tem muito mais Tem muito mais Tem muito mais em todas as áreas O Senhor os surpreendendo, Pai Obrigada, Pai, pela vida abundante Que Jesus conquistou na cruz Se manifestando Obrigada pela saúde divina Que Jesus conquistou na cruz Se manifestando no corpo deles Obrigada pela unção, Pai Que está sobre a vida deles Para pastorear, para ensinar Para exortar, para corrigir Sendo cada vez maior Obrigada pela frutificação Que foi a palavra que o Senhor liberou Para eles esse ano Acontecendo velozmente Crescimento Multiplicação E, Pai, muito obrigada Porque eu sei Porque sei Que esse será um dos melhores anos Da vida deles E obrigada, Pai Te damos graças E concordamos com a sua palavra Em nome de Jesus Quem pode dar uma salva de palmas para eles? Glória a Deus Que privilégio Celebrar essa data, irmãos Eu diria sim Cem vezes mais para ele, viu? Glória a Deus Na sequência do nosso culto A gente tem Verbo News Para ficar por dentro De toda a programação Está no ponto aí, gente? Vamos de Verbo News, então 10 de março O culto de celebração E está começando mais um Verbo News Aqui você fica por dentro De toda a nossa programação Então fique ligado Para não perder nada Amanhã tem aula do Rema E nesse período A matéria Realidades da Nova Criação Com a professora Rossana Lira Está aberta ao público E você é nosso convidado especial Essa é uma oportunidade única Para você dar o start Nos planos de Deus Para a sua vida Aproveite que as matrículas Para a turma desse ano Ainda estão abertas E faça já a sua Na terça nos encontramos No Verbo em Casa É o momento perfeito Para nos reunirmos Com os nossos irmãos E termos um tempo de comunhão Estudo da palavra E edificação E você? Já está participando de algum grupo? Ainda não? Você não pode ficar de fora dessa visão Por isso Eu quero te convidar A encontrar um grupo Mais próximo da sua casa E se envolver A noite mais avivada Da sua semana É na nossa Quinta Viva Um culto Para você Desfrutar do sobrenatural E ser surpreendido Por Deus Com uma palavra Poderosa Que vai mudar A sua vida Venha com grandes expectativas E traga alguém com você Cadê os jovens Que vivem intensamente Para o Senhor? Neste sábado Haverá Culto Vips Uma noite avivada E intensa no espírito E você não pode perder Então chama a galera e vem É neste sábado Às 19 horas Atenção papais e mamães O CVV está preparando Uma programação Super animada E divertida Para as crianças Olha só o que vem por aí Be exalted Oh Lord Oh God Be exalted Oh Lord A nossa igreja recebeu Uma profecia em 2021 De que seríamos como um farol Para a nossa região Assim, iniciamos a primeira fase Do projeto farol E estamos empenhados Na aquisição do terreno Onde nossa nova sede Será construída Seja um cooperador Do que Deus está realizando Em nossa cidade Garanta já o seu tijolinho Ou a camisa do projeto farol Assim, você vai acelerar A construção dessa grande obra Ou então, contribua Através do Pix TeresinaAeroporto Arroba Verbodavida.com Visite o nosso estande E seja um investidor Dessa visão Sua generosidade Constrói essa grande obra Hoje, queremos te indicar O livro A Igreja Triunfante Do irmão Kenneth Reagan Jesus não veio ao mundo Para morrer Por uma igreja derrotada E muito menos Por uma igreja militante Que fica sempre na batalha O sacrifício de Cristo Nos conduz A uma vida de vitória De paz E de alegria Se você tem enfrentado Muitos problemas No seu dia a dia Queremos te incentivar A romper em fé Adquira o seu exemplar No Verbo Shop E aprenda A ser a igreja triunfante Que Deus te criou Para ser O Verbo News Termina aqui Mas você pode continuar Conectado com a nossa igreja Pelas redes sociais Tenha uma semana Abençoada E até mais Ainda com a matéria do REMA Realidades da Nova Criação Com a nossa querida professora Rossana Lira Está aberta ao público Querido Você que ainda não veio Para essa matéria Eu quero te convocar Para estar conosco aqui amanhã A partir das 20 horas Você pode vir Trazer convidados Pessoas que são crentes De outras igrejas Pessoas que não são crentes O interessante é que você esteja aqui E que você participe desse momento Que tem sido especial Enriquecidos da palavra Fortalecidos no conhecimento Acima de tudo Avivados pela palavra Então se você ainda não veio Venha E se você está aqui E ainda não fez A sua matrícula do REMA Eu quero aproveitar e dizer para você Que as matrículas ainda estão abertas Você ainda pode se matricular E fazer desse o melhor ano Da sua vida até aqui Depende de você Todos nós um dia Passamos pelo REMA Nos púlpitos do Verbo da Vida Sempre passa um graduado Do REMA E graças a Deus Que as nossas vidas Foram realmente transformadas Nós não vestimos Essa camisa que diz Que estudar no REMA Mudou a nossa vida em vão É porque realmente Mudou a nossa vida para sempre Mudou a nossa história Mudou o nosso ministério Mudou as nossas famílias E pode ser que a sua história Possa ser mudada Depende só de você Então dá um passo de fé Ninguém entra no REMA E se matricula Pensando assim Ah, eu tenho outras coisas Melhores para fazer E eu vou fazer essas outras coisas Não, a gente pensa Eu tenho até outras coisas Que eu poderia fazer Mas essa é a melhor coisa Que eu poderia fazer agora Sabe? Então é uma prioridade Que você dá Para dar um passo de fé E entrar no propósito No plano de Deus Para a sua vida Se você sabe que Deus Tem um desejo Você vai querer cumprir Esse desejo de Deus E o desejo de Deus A vontade de Deus É que todos nós Sejamos salvos Mas que também Cheguemos ao pleno Conhecimento da verdade E aí às vezes A gente já disse sim Para Jesus E cumpriu parte Da vontade de Deus Mas eu quero te incentivar A fazer a vontade de Deus Por completo E buscar o pleno Conhecimento da verdade Através da sua matrícula No REMA Então amanhã A partir das oito da noite Aqui professora Rossana Ensinando a matéria Realidades da nova criação E você ainda pode fazer Sua matrícula Dá tempo Ainda dá Uma chance Para você E ainda tem Uma oportunidade Para você fazer Desse o melhor Ano da sua vida E descobrir em Deus E na palavra A sua melhor versão Amém Eu queria saber Se tem alguém hoje Nos visitando Pela primeira vez Tem alguém Que está aqui Pela primeira vez Você está vindo Conhecer a nossa igreja Olha faz assim Com a sua mão Que benção Aí daqui Eu consigo ver bem vocês Mas para que toda a igreja Muito obrigada Venha congregar conosco Aqui vai ser um bom lugar Para você crescer Frutificar E florescer Na presença E na graça Do Senhor Ao final Nós temos uma sala especial Preparada para quem nos visita Essa sala VIP Para os nossos visitantes Vai ter algo para comer Algo para beber Tem presente para você lá também E é exclusivamente Para quem nos visita Pela primeira vez Então no final Eu volto aqui E aí eu sinalizo Para você estar lá Vai ser só um momento Para você ser acolhida Com o devido amor Tá bom? Uma salva de palmas Mais uma vez Para os nossos visitantes Glória a Deus Nós vamos agora Para um momento Muito alegre Da nossa igreja Dos nossos cultos É um momento De ofertas e dízimos Amém? Mas antes Eu preciso passar um vídeo Que tem tudo a ver Com o momento dos dízimos E das ofertas Eu queria que você Ficasse bem atento A esse vídeo Que vai passar aí no telão O que é que você A CIDADE NO BRASIL 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 Amém? Você está pronto para ofertar? Se você vai fazer isso através de envelope, levanta bem alto. Se você vai fazer por outro mecanismo, levanta suas mãos. Vamos orar e render graças ao Senhor. Pai, nós confiamos naquilo que nós aprendemos do Senhor pela sua palavra. Nós vimos tantas vezes o Senhor multiplicando através da ação de graças, através da generosidade, Pai. Nós fazemos isso nessa tarde com entendimento. Nós entregamos ao Senhor certos de que nas suas mãos, Pai, aquilo que seria para nós um lanche, aquilo que seria para nós uma provisão momentânea, se torna a porta do milagre para muitas pessoas, Pai. Nós cremos que será assim com o que está hoje, sendo depositado diante do Senhor. Pai, haverá multiplicação, haverá provisão, haverá suprimento para nós e para muitos, em nome de Jesus. Nós declaramos essas sementes produzindo muitos frutos e havendo colheita generosa e abundante para aqueles que plantam nessa tarde, em nome de Jesus. Nós te consagramos e te rendemos toda a oferta, todo o dízimo, te rendemos graças por aquilo que está chegando às nossas mãos, com entendimento, em nome de Jesus. Você crê assim também? Então venha ofertar com alegria. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou, eu sou, abençoado ao sair, eu sou abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou, abençoado eu sou, abençoado ao sair, eu sou abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou, abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, Abençoado eu sou Você diz Eu acredito Você diz Está feito 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 Montes se moverão Cadeias quebrarão Cremos em Ti Cremos no Teu poder Do impossível Milagres Tu farás Cremos em Ti Cremos no Teu poder Montes se moverão Cadeias quebrarão Cremos em Ti Cremos no Teu poder Do impossível Milagres Tu farás Cremos em Ti Cremos no Teu poder Cremos no Teu poder Aleluia Você crê no poder de Deus Levanta suas mãos Pai, muito obrigado Nós queremos te render graças Por esta tarde Por esta noite Obrigado Porque nós sabemos Que o Senhor tem grandes coisas Para fazer Até aqui O Senhor tem nos ajudado Mas existe muito mais Da Tua parte Para nos alcançar Muito obrigado Pai Que esta palavra Possa penetrar Nos nossos corações E fazer aquilo Que ela precisa fazer Muito obrigado Porque aqueles Que entrarão Por essas portas Os que já entraram Que ainda vão chegar Eles não vão sair Do mesmo jeito Muito obrigado Pai Nós te agradecemos Em nome de Jesus Amém Podem sentar Valeu gente Obrigado Boa tarde Aleluia Para quem não me conhece Deixa eu me apresentar Eu sou o pastor Judivan Esposo da Roçana Lira Amém Para você que Chegou depois Foi nós que começamos Essa grande obra Neste lugar Em 2006 Ficamos aqui Até 2017 Quando o Fabão Chegou E Deus disse Toca para ele Que ele é bom de bola E o homem Está jogando aí Nas quatro Amém Então gente Bota o reloginho aí Por favor Senão eu vou Até meia noite Estou brincando Quem faz isso É a Roçana É por isso Que ela fica Para o segundo horário Porque senão Ela entra No segundo culto Então gente Eu quero falar um pouquinho Sobre Ansiedade E desânimo Aleluia Se você chegou aqui Ansioso Você vai sair daqui Tranquilo Se você chegou aqui Desanimado Você vai sair daqui Animado Amém Gente Nos últimos tempos Nós temos visto Que Ansiedade Desânimo Depressão É algo que tem tomado Muito espaço Na vida das pessoas As pessoas Elas estão vivendo Nos tempos Tão acelerados Das coisas Tão imediatistas Que às vezes Quando uma coisa Não acontece No tempo Que às vezes Você programou Você começa A ficar nervoso Você começa A ficar ansioso Nós estamos vivendo Em tempos De altas velocidades Onde as coisas Acontecem muito rápido Então A gente precisa Ter cuidado Para poder Saber administrar A nossa vida As nossas emoções Para que a gente Possa alcançar Aquilo que Deus tem Para nós Porque senão A gente atropela Os processos A gente fica ansioso Demais A gente fica nervoso Demais Daqui a pouco Tem um monte de gente Com depressão Dentro da igreja E ansiedade Na verdade É uma preocupação Exagerada É quando você Está muito Preocupado E você Muitas vezes Não consegue Se desconectar De algumas situações Na sua vida Volta e meia Você tenta Se desligar Daquilo Mas aí Daqui a pouco Você está Preocupado De novo Com a mesma coisa Com a mesma situação E isso é algo Que vai desgastando A pessoa Você vai ficando É cansado Muitas vezes Por conta de coisas Que às vezes Você tem uma expectativa Em resolver E aquilo não resolve Aquilo vai trazendo Muitas vezes Um desconforto E de tanto você Criar expectativa Em algumas situações Em algumas soluções Em algumas coisas Que você planejou E que aquilo Não se cumpriu Você começa A ficar desanimado Porque é muito ruim Você passar muito tempo Investindo em uma coisa Investindo em uma coisa Que nunca dá certo A tendência Do ser humano E é normal Que isso aconteça É você ficar Desanimado Aí você vai começando A desistir Das coisas Aquilo Deixa de ser importante O desânimo Chega de uma forma Que Há pessoas Que chegam A desistir Da própria vida De tanto Que já tentou Fazer Alguma coisa E as coisas Que tentou Não funcionou As coisas Que tentou Não deu certo Aí a pessoa Já entra Num processo De depressão E aí Precisa De ajuda Mesmo De profissionais Para resgatar Aquela pessoa E você precisa Que ele está atento Porque essas coisas Às vezes Elas são muito sutis E você Muitas vezes Você Tem muita gente Que está com depressão E nem sabe Sabia Mas não Rapaz Estou tão desanimado E aí Meu amigo Para tentar levantar Uma pessoa Daquela É uma dificuldade Por quê? Porque aquilo Não é algo Que acontece de repente É algo que vem Que vem Que vem E vai se acumulando E se você não tiver cuidado Você entra num buraco Que para sair Dá trabalho Eu lembro uma vez Que A gente Aqui em Teresina E o Arthur O Arthur O Arthur O Arthur sempre foi Uma pessoa Muito animada O Arthur sempre foi Uma pessoa Muito brincalhona Uma pessoa Que Onde chegava Ele contagiava Todo mundo Aí daqui a pouco Eu percebi O Arthur Meio quieto O Arthur Meio calado O Arthur Mexia com todo mundo Era preciso até Ficar controlando ele O Arthur Pelo amor de Deus Daqui a pouco O Arthur estava calado O Arthur estava quieto Eu disse Rapaz Tem alguma coisa errada Arthur não é assim não Se você observar O comportamento De quem está próximo De você Você percebe Se a pessoa está desanimada Ou não Por quê? Porque aquilo muda Aí eu chamei o Arthur Para conversar Aí ele realmente Ele estava desanimado Eu percebi O Arthur estava entrando Num processo de depressão Por causa de algumas coisas Que o Arthur já tinha tentado E não tinha funcionado Aí eu peguei o Arthur Eu disse Não Arthur Vamos lá Vamos lá Comecei a animar o Arthur Contratamos um profissional Gente, não é vergonhoso Contratar um profissional Para te ajudar não Às vezes a gente diz Ah pai Mas eu sou crente E o que é que tem isso Não é vergonhoso Que você reconhecer Que você está passando Por um processo de dificuldade E você procurar um profissional O tanto de profissional Crente que tem aí Que Deus levantou Para ajudar Em determinadas situações Não é verdade? E aí, meu amigo Foi rápido Daqui a pouco o Arthur se recuperou O Arthur estava mais animado Soltou uma bomba dentro de casa Estourou uma panela de alumínio Eu falei Meu Jesus Aí a Roçana tinha conversado Com a amiga dela Para contar como era Que o Arthur estava Quando a Roçana contou Ele disse Pronto, Roçana O Arthur agora está tranquilo O Arthur é isso aí O Arthur está bem, rapaz Aí pronto Foi rápido O Arthur se recuperou Daquela fase E aí, cara Muitas vezes Uma tristeza chega Você fica desinteressado Da vida Desinteressado Das pessoas As pessoas deixam de congregar O que é a pior parte Porque se tem uma coisa Que pode te levantar É a palavra de Deus E longe da igreja Longe da palavra Que você não vai se levantar Então, existem algumas coisas Que você pode fazer Para poder você sair De situações como essas Ou então Para você perceber Quando isso começar a chegar Para você não deixar Nem isso se estabelecer Na sua vida Amém? Abre lá em 1 Pedro capítulo 5 Humilhai-vos, portanto Sob a poderosa mão de Deus Para que ele Em tempo oportuno Vos exalte Lançando sobre ele Toda a vossa Ansiedade Diga, ansiedade Porque ele tem Cuidado De vós Amém? Então, isso aqui Já é uma boa palavra Para você que está ansioso Para você que chegou aqui Nesta tarde Com essa ansiedade Exacerbada A Bíblia diz Que a primeira coisa Que nós devemos fazer É lançar sobre ele É lançar sobre ele Sabe quando tem coisa Que você não consegue resolver? Que às vezes Você vai procurar outra pessoa Para tentar resolver Aquilo para você É exatamente isso Você, querido Tem coisas que não é você Que vai resolver É Deus na sua vida Que vai resolver Mas nós precisamos Aprender a lançar Sobre ele Essa ansiedade Sabe por quê, querido? Porque tem coisa Que não é você É ele que vai resolver Lança sobre ele Pai, eu já fiz O que eu tinha que fazer Eu já Eu já declarei O que eu podia declarar E eu agora preciso Descansar, Senhor Eu estou cansado Dessa situação Eu vou colocar isso Nas tuas mãos E eu tenho certeza Que o Senhor é poderoso Para resolver E descansa nele, querido Agora tem gente Que tem um nível de ansiedade Tão grande, querido Que você entrega a coisa Para Deus hoje Antes do segundo culto Começar Vai lá e pega de volta Não, querido Descansar em Deus É você confiar nele É você entregar Para ele E deixar Na mão dele Aleluia Quando você faz isso Aí você diz Bom, agora Se Deus não puder Resolver isso Quem é que vai resolver? Porque eu digo Uma coisa para você, querido Se você tem Alguma situação Que você Tem alguém Para resolver E você Pode colocar Na mão dessa pessoa O que é que você faz? Você coloca Você está com Alguma situação difícil Aqui acontecendo E você descobre Que tem alguém Que pode resolver Aquilo para você De uma forma rápida E de uma forma fácil O que é que você faz? Você vai atrás dessa pessoa Coloca isso na mão dela A pessoa diz E vai resolver O que é que você faz? Você diz Graças a Deus Arrumei alguém Para resolver essa bronca Para mim E você descansa Mas, querido O que é Que o Senhor Não pode resolver Para mim Para você? Precisamos aprender A colocar na mão dele Aquilo que nós já tentamos De algumas formas De algumas maneiras Resolver E não conseguimos resolver Lança sobre ele E ele diz Toda Toda a vossa ansiedade Porque ele Tem cuidado De vós Amém? Glória a Deus Lucas capítulo 12 Versículo 22 Eu vou ter que acelerar aqui Porque o relógio ali Não para não Lucas 12 22 diz assim A seguir dirigiu-se Jesus A seus discípulos Dizendo Por isso Eu vos Adivirto O que é Advirto? Por isso Eu vou dar para vocês Uma advertência Por isso Eu vou chamar Um pouco A atenção De vocês Não andeis Ansiosos Pela vossa Vida Quanto ao que Havês de comer Nem pelo vosso corpo Quanto ao que Havês De vestir Porque a vida É mais do que O alimento E o corpo Mais do que As vestes Quando eu Leio isso aqui Querido Eu vejo que Tem gente Que está preocupado Com a janta Tem gente Que está preocupado Com o que vai comer Depois daqui Tem gente Que está preocupado Com o que vai vestir amanhã Você já viu gente Que demora Para vir para o culto E às vezes Não é nem porque Não tem roupa É porque tem roupa demais Meu Deus Abra um guarda-roupa Cheio Cheio Eu vou vestir o que? Às vezes acontece isso Lá em casa Meu Deus O que é que eu vou vestir? Não se preocupe Com o que é a vez De vestir Ou seja Ele está dizendo Você está preocupado Com o que é pequeno Demais Porque a vida É mais Do que o alimento E o corpo Mais do que As vestes Aí ele usa Os pássaros Como exemplo Que não plantam Não colhem Não armazenam Mas mesmo assim Querido Ele os alimenta Todos os dias Aí ele pergunta Você não é Não é mais valoroso Para Deus Do que os pássaros? Ei querido Nós somos o melhor Da criação de Deus Aí no 25 ele diz Qual de vós Por ansioso Que esteja Pode acrescentar Um côvado Ao custo Da sua vida Quem de nós Querido Por mais Ansiedade Não acrescenta Nada Se portanto Nada podeis fazer Quanto as mínimas Mínimas Pequenas coisas Porque você Anda ansioso Pelas outras Aleluia Aleluia Pegue sua ansiedade Lá sobre ele As vezes estamos Preocupados Com coisas demais Coisas que Muitas vezes Nem tem necessidade De você estar Preocupado com elas Amém Filipes capítulo 4 Versículo 6 Não andeis ansiosos De coisa alguma O que é coisa alguma Aqui no Piauí Nada Não fica ansioso Por nada Ah pastor Mas é porque o senhor Não sabe minha vida Quem está dizendo isso aqui Não sou eu não É o senhor Que está dizendo Se ele está dizendo Eu tenho certeza Que ele sabe O que você está passando Porque se tem alguém Que está aqui Que sabe O que cada um De nós Está vivendo É Deus Porque tem Duas pessoas Que conhecem A sua vida Você e ele E ele disse Não ande ansioso Em tudo porém Sejam conhecidas Diante de Deus As vossas Petições Pela oração E pela súplica Com ações de graças Coloca diante dele A ansiedade Não é a solução A solução Está aqui Oração Súplica E ações de graças Aleluia Aleluia Quando eu me casei Com a Rosana A gente não era crente E a Rosana Sempre foi uma mulher Muito preocupada A Rosana Ela hoje Dia primeiro Ela estava preocupada Com a conta de luz Que ainda ia chegar Que ela não sabia nem Quanto era Então Você muitas vezes Está preocupado Com coisas Que se você Prestar atenção Nem há necessidade De você estar Preocupado com aquilo Mas ela se converteu Graças a Deus Não E ela ficava Chateada comigo Porque Eu não ficava Do mesmo jeito Que ela ficava Então ela achava Que eu era irresponsável Porque como é que eu fico Preocupado com a coisa Que tem para resolver E você nem liga Mas já tem um Preocupado para que dois Mas depois Que ela se converteu Ela descobriu Que preocupação Não resolve Nenhum tipo de situação Preocupação Ou seja Você está Se ocupando Antes do tempo Não faça isso Em provérbio No capítulo 12 No versículo 25 Diz que Ansiedade No coração do homem O abate Mas a boa palavra O alegra Ansiedade Deixa o camarada nervoso Deixa o camarada abatido Porque Querido Algumas pessoas Que você conhece Dependendo Do comportamento Daquela pessoa No dia em que Ela estiver ansiosa Ou estiver depressiva Você vai saber Porque Só de olhar para ela Você vai saber Que ela está Abatida Que ela está sofrendo Com alguma situação Falando Você não é assim Por que você está Desse jeito Principalmente Aquelas pessoas Com quem a gente Convive No dia a dia Como eu estava Convivendo com o Arthur E eu sabia que o Arthur Não estava no seu normal Naquele tempo Ansiedade No coração Do homem O abate O cara fica Cabisbaixo Parece que Meu Deus do céu Já viu alguém Que ele está vivo Mas você olhando para ele Parece que ele está morto É Parece um zumbi Eu sei como ele está andando Mas parece que só está a casca O espírito já foi tomado É assim O cara fica abatido Mas ele diz que A boa palavra A boa palavra Você já viu que tem pessoas Que quando chegam Que quando chegam Em algum lugar Eles mudam o ambiente Tem pessoas que quando chegam Eles contagiam o ambiente Tem pessoas que o ambiente Pode estar do jeito que estiver Mas quando ele chega Muda tudo É uma energia positiva É aquela coisa animada Tem gente que é assim Por que? A boa palavra Alegra quem está perto Amém? E sabe querido Nós temos Uma boa palavra A palavra de Deus Ela nos anima A palavra de Deus Ela nos levanta Que é para que pessoas Que estejam aí fora Que estejam com o semblante Decaído Quando ela chegar perto de você Ela vai dizer Ih rapaz Esse cabelo aí deve ser Cheio da grana Cheio do dinheiro Ela nem sabe Porque às vezes você Não tem nenhum centavo No bolso Mas a alegria Que sai de você Contagia as pessoas Amém? Então querido Nós não podemos deixar A ansiedade Ela Ela se estabelecer E ela criar um nível De profundidade Tão grande Que a gente Cai no desânimo E passa para uma depressão Não A ansiedade Ela pode até vir Mas você precisa Saber controlar Você precisa Saber entregar isso Na mão do Senhor Para que você possa Descansar nele Confiando nele Amém? Aleluia Pronto Agora vamos falar Um pouquinho de desânimo Abre lá em Josué Capítulo 1 Versículo 1 Depois da morte de Moisés Servo do Senhor Falou o Senhor a Josué Filho de Num Servidor de Moisés Dizendo Moisés Meu servo É morto Levanta Levanta-te pois agora Passa este Jordão Tu e todo este povo Para a terra que eu dou Aos filhos de Israel Todo lugar que pisar A planta do vosso pé Vuludei Como eu disse A Moisés Aí ele disse Desde o deserto Estilíduo Até o grande rio Rio Eufrates E saiu dizendo Ninguém poderá Te resistir Todos os dias Da tua vida Assim como eu fui Com Moisés Eu serei Contigo Imagina Moisés tinha passado 40 anos Com aquele povo No deserto O povo reclamando O povo murmurando Gente morrendo Gente se desviando Construindo bezerro de ouro Ídolos Uma coisa difícil E Josué acompanhou Toda essa trajetória De Moisés Aí de repente Moisés morreu Não conseguiu Entrar Na terra Que Deus disse Que ele ia entrar E agora Deus diz Josué Se levante Meu filho Porque agora É com você Imagina Depois de uma situação Toda complicada De uma dificuldade Muito grande E eu acho que Josué deve ter Olhado para Deus Assim e disse Agora é comigo Eu acho que Depois de passar Por toda aquela dificuldade Que ele passou Josué não estava Muito animado Com aquela missão E veja o que Deus Começa a dizer No versículo 6 Esforça-te E tem o que? Bom Ânimo Ele estava dizendo Josué meu filho Eu preciso que você termine O que Moisés começou Mas desse jeito Que você está aí Com essa cara aí Que você está Você não vai para lugar nenhum não Tem bom ânimo Porque tu farás A este povo Herdar a terra Que eu jurei Aos seus pais Que ele daria Você sabia que Às vezes Que ele tem algumas coisas Que se apresentam Diante de nós E só para nós Vermos já a dificuldade Daquilo Você já fica desanimado Você nem sabe Como vai terminar aquilo Mas por causa Da dificuldade Que aquilo está se apresentando Diante de você Você já fica Com a cara Meia desanimada Rapaz Esse negócio Desse tamanho Será que isso vai funcionar? No dia que eu peguei O fabão Diga o fabão Vamos ali tomar um cafezinho Bora pastor A gente foi Saí Vamos tomar um café Falei o fabão Deus tratou comigo Meu filho Que nós Estamos terminando Aquilo que nós viemos Fazer aqui em Teresina O nosso tempo aqui Está terminando Ele disse Todo animado Pastor Deus falou conosco Para que nós Viessemos aqui Para essa terra Para lhe ajudar E para onde o senhor for A gente vai Aí eu disse Não, mas a conversa Não é essa não O Moisés aqui Não tinha morrido ainda Aí Eu disse Você vai ajudar muito Mas é Ficando Ele Na hora Ele não entendeu direito O que era O ficar não Mas quando eu comecei a falar Aí ele ficou mudo Ele ficou mudo Aí Eu não me lembro Se ele jantou Se a gente já tinha jantado Parece que ele não jantou mais Não comeu Ele não comeu mais E ele E ele não dormiu De noite Era mais ou menos Acaba dizendo assim Olha Você precisa se animar E aí No versículo 7 Deus diz de novo Para Josué Então Somente Esforça-te E tem Muito Bom Ânimo Quando chega no versículo 8 Ele diz Algumas coisas Que Ele estava Usando Para Josué ser animado Olha Não se aparte Da sua boca O livro desta lei Medita nele De dia De noite Para que tenhas Cuidado de fazer Conforme tudo Quanto está escrito Porque então fará Prosperar o teu caminho E serás Bem sucedido Quando chega no versículo 9 Ele diz Eu não te mandei Esforça-te E tem Bom Ânimo Três vezes Querido Deus falando com Josué Eu acredito Que se Deus Falou três vezes Com Josué Para que ele Tivesse bom ânimo Para que ele Pudesse concluir Aquilo que Moisés Havia começando Que é Porque quando Deus Começou a falar Com Josué Ele não estava Com essa animação Toda não Como é que Deus Manda uma pessoa Se animar três vezes E a pessoa já está animada Não estava E às vezes Nós temos que ter cuidado Como é que nós Estamos Para fazer a obra Do Senhor Como é que nós Estamos Que disponibilidade A gente tem Que ano Que a gente tem Ele disse aqui Para você se esforçar Ou seja Você pode até Estar desanimado Você pode até Estar ali Abatido Mas a Bíblia diz Que se você se esforçar Querido Esse ânimo Que você precisa Vai chegar Para você fazer Aquilo que precisa ser feito E Josué Querido Ele passou Toda essa jornada Desde que saiu Lá do Egito Até chegar Nesse ponto aqui Isso aqui Querido Foram 40 anos De muita luta De muito trabalho De Moisés Com aquele povo Olha Querido Quando saiu Quando saiu Lá do Egito Eram mais de 3 milhões De pessoas Quando saíram de lá Da geração Dos que saíram de lá Só dois Entraram na terra prometida Só Josué E Caleb Os outros Os outros Todos pereceram Você sabe o que é isso? Os que entraram É aqueles que foram Nascendo No percurso Dos 40 anos Os outros Todos ficaram Pelo caminho Murmurando Reclamando Gente desobediente Gente fazendo Bezerro para adorar De ouro Olha Um balai de gato E Josué No meio daquele negócio Lá Servindo a Moisés O tempo todo Recebendo ali Instruções Mas quando chegou A hora dele pegar No cajado Meu amigo Deus teve que dar Uma animada Em Josué É o que Deus Está fazendo com você Aqui nessa noite Se anime Se anime Se anime Deus ainda não Terminou com você Aquele deserto Acabou Aleluia Aleluia Aquele deserto Acaba hoje A terra prometida Está bem aí Aleluia Aleluia Pastor eu cheguei na igreja Já está com tempo Eu estou aqui Eu não estou vendo As coisas acontecendo Eu não sei Eu estou tão desanimado Ei Deixa eu te dizer uma coisa Esse desânimo Acaba hoje Na sua vida Em nome de Jesus Se levante Se esforce Tenha bom ânimo Porque aquilo Que ainda não aconteceu Vai acontecer Aleluia Aleluia Não te mandei Eu Esforça-te Tenha bom ânimo Não te atemorize Nem te espante Porque o Senhor Teu Deus Está contigo Por onde quer Que andares É o mesmo Deus Que falou com Josué É o mesmo Deus Que está falando com você Aqui nesta noite Aleluia 2 Coríntios Capítulo 4 Versículo 8 Em tudo somos atribulados Porém não Angustiados Perplexos Porém não Desanimados Querida, a pressão É muito grande As coisas Que nos cercam Que nos rodeiam É muito grande Aquilo que vem Sobre nossas vidas Mas A Bíblia diz Que Nós podemos Estar Até atribulados Com algumas coisas Que estão acontecendo Mas que nós Não Somos Angustiados Você pode até Ficar perplexo Porque tem coisa Que acontece Que você Meu Deus Ainda tem isso Quem lembra de Jó Jó Meu amigo Pelo amor de Deus Jó Quando pensava Que a situação Estava ruim Aí o negócio Piorava Quando pensava Que ainda estava Pior Aí piorava de novo Chegaram para Jó E disseram Olha Morreu os animais Morreu a jumenta Morreu os camelos Morreu isso Daqui a pouco chegou Morreu os filhos também E o negócio Foi piorando Piorando Meu amigo E Jó Ficou no fim Do fim Então Às vezes Você está assim Passando por situações Tão complicadas Tão difíceis Que você pergunta Rapaz Ainda pode piorar Perplexos Porém Não Desanimados Não Desanime Amém Sabe o que Às vezes O nosso problema É a gente Achar Que os piores Problemas do mundo Só quem está passando É a gente Não é Já viu isso Você Muitas vezes Você pensa Que Você É a pior Criatura do mundo Que as piores Coisas que estão Acontecendo no mundo Acontecendo com você Ei querido Deixa eu te dizer Tem gente Passando Corre pior Do que você está passando Deixa eu te dizer Que tem um monte De gente Que gostaria De ter saído De casa Hoje Ter tomado Um banho Trocado de roupa E ter vindo para a igreja Ouvir uma boa palavra E não consegue fazer isso Tem uns Que nem em casa Estão Estão no hospital Não sei quantos dias Não sabe nem Quando é que vai sair Ih pastor Eu pensei que estava ruim Ei querido Nós Precisamos Parar De nos Vitimizar De achar Que nós Estamos passando As piores coisas do mundo Tem muita gente Sofrendo aí E o pior É muita gente Que nem conhece A palavra Que você conhece Que nem escuta O que você escuta Que diz Se anime em Deus Agora se nós Que estamos aqui Ouvindo essa palavra Que nós podemos ser usados Por ele Para poder Encontrar alguém Que está numa situação Como essa Para poder levantar Essa pessoa Para poder dizer Ei rapaz Levante Que tem jeito Você é quem Está precisando Ser levantado Não querido Nós fomos levantados Para levantar Outras pessoas Apachou Mas eu não estou Nem tendo força Nem para andar Pois então É você Que agora Precisa se esforçar Para se levantar Sabendo que Deus É poderoso Para tirar você Dessa condição Que você está Aleluia Olha um homem Aqui numa situação Difícil Mateus capítulo 9 Mateus capítulo 9 Entrando Jesus Num barco Versículo 1 Passou para o outro lado E chegou A sua própria Cidade Eis que lhe trouxeram Um paralito Deitado num leito Jesus Pois Vendo-lhes A fé Disse ao paralítico Tem Ânimo Filho Perdoados Estão os teus Pecados E a Bíblia diz Que aquele homem Ele se levantou Você sabe Você já viu É que tem gente Que É Tem pessoas Que são diferenciadas Mas a maioria das vezes Que você encontra Um paralítico Ele nunca está Animado Não Eu pelo menos Nunca encontrei Nenhum Que estivesse Numa cadeira de roda Animando Quem estava Triste Em pé Nunca encontrei Geralmente As pessoas Estão numa condição Aonde elas Perderam A mobilidade E aquilo Traz um desânimo Para aquelas pessoas E aquilo Foi que Jesus Diz Para ele Que era Exatamente O que estava Acontecendo Com aquele homem Ei Tem Ânimo Aquilo Que estava Fazendo aquele homem Ficar desanimado Acabou No momento Que Jesus Chegou Jesus disse Seus pecados Estão perdoados Se anime E se levante Aleluia Agora querido Tem muita coisa Que pode estar Acontecendo Na vida De algumas pessoas Por quê? Por causa De algumas coisas Que você mesmo Praticou O problema Das pessoas Muitas vezes É achar Que Deus Desistiu Delas Por causa De alguns Erros cometidos E aí você Entra Em determinadas Situações E aquilo Termina Trazendo Dizendo Para você Agora Se Deus Que não tem Poder Para te levantar Quem é Que vai te levantar? Mas Jesus Diz uma coisa aqui Quando ele diz Seus pecados Estão perdoados Ele está dizendo Você cometeu um erro Que te levou Para essa condição Mas a partir Desse momento Esse erro Que você cometeu Não é mais motivo Para você ficar Desse jeito Se levanta Aleluia Tenha Ânimo Por quê? Porque tem situações Que deixam você Realmente desanimado Mas ele está dizendo Tem bom ano Quando chega lá No mesmo Mateus Capítulo 9 No versículo 22 Essa história aqui Todo mundo Já ouviu Falar dela Porque eu nunca vi Que tanta gente Falar de uma mulher Como se fala Dessa mulher Do fluxo de sangue Todo mundo Fala Dessa mulher Por que Essa mulher É um exemplo De determinação É um exemplo De esforço Concentrado Para ir buscar Uma solução Para uma situação Já pensou O que é você Doze anos Com hemorragia A Bíblia A Bíblia diz Que ela gastou Tudo Tudo Que tinha E Em vez de melhorar A piorava A Bíblia diz Que ela ia A pior Mas aquela mulher Querida Ela se esforçou Ela fez Um último esforço Para ir em busca Daquele Que ela sabia Que podia ser A solução Do seu problema Acho que ela Recobrou as forças Trocou de roupa E disse Agora vão as últimas Cartadas Às vezes você não está assim Você está tão cansado Que você diz Rapaz Hoje eu vou Eu racha Se não for hoje O negócio vai Pro brecho Aleluia E aí querido Aquela mulher Tocou em Jesus E quando chega No versículo 22 Diz assim Mas Jesus Voltando-se E vendo-a Disse Tem Ânimo Tem Ânimo Filha A tua fé Te salvou E Desde aquela hora A mulher ficou Sarada Amém Então aquilo Trouxe Um desânimo Para a vida Daquela mulher Eu acho Que ela era pálida Você não acha não? Eu acho Doze anos com hemorragia Imagina Ela não podia andar No meio do povo Porque Mulher Que sangrava Como aquela mulher Sangrava Se ela fosse descoberta Andando no meio do povo Ela podia ser apedrejada Então ela correu Todos os riscos Que ela podia correr Para chegar Aonde ela queria Chegar E Jesus Sabia Que depois De tudo passar O que aquela mulher Passou Aquela mulher Estava desanimada E a palavra Dele foi Tenha Bom ânimo Se levante Você está Curada Aleluia Aleluia Então se você chegou Aqui nessa noite Nessa noite Não Nessa tarde Desanimado Se você chegou Aqui nessa noite Se você se esforçou Para sair de casa Você não tinha Nem âmbito Nem para trocar de roupa Mas você disse Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou me esforçar E você está aqui Nessa noite Eu quero te dizer Querido Se anime Porque encerrou Na sua vida Esse desame Em nome de Jesus Aleluia 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 Marcos capítulo 10 Marcos capítulo 10 É outra história Que é muito conhecida Inclusive Que era a que estava aqui Ontem no Mulher No Secreto Roçana Lira Falou nesse rapaz Ontem Versículo 46 Depois chegaram a Jericó E ao sair ele de Jericó Com seus discípulos E uma grande multidão Estava sentado Junto do caminho Um mendigo Cego Bartimeu Filho de Timil Este quando Ouviu Que era Jesus O Nazareno Começou a aclamar Dizendo Jesus Filho de Davi Tem Compaixão De mim Ei querido Veja que esse homem Ele estava ali Sentado à beira do caminho Ele estava pedindo esmola Que era o que ele fazia Para sobreviver Mas ele já tinha escutado Falar de Jesus A Bíblia diz que a fé Vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus É por isso que Mesmo desanimado Você tem que vir para o culto Mesmo sem vontade Você tem que vir para o culto Porque a fé Vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus Muitas vezes você sai de casa Que você está sem vontade Você está desanimado Até porque Quando o seu emocional Está abalado O seu corpo Diz Não vai Fique em casa Você nem cansado Está Mas ele diz Que você está Ele diz Você está cansado Fique em casa Já foi para o culto quinta Vai para o culto domingo de novo Aí só para contrariar Você diz Bom, eu fui quinta Agora eu vou domingo de tarde Vou de noite E aquele cego Ouviu falar de Jesus Que com certeza ele ouviu dizer Esse homem já curou um monte de gente Por onde ele passou E ele viu Que ele estava passando por ali E aí, querido Ele começou a gritar Jesus Filho de Davi Tem compaixão De mim E as pessoas O repreendiam Para que se calasse Mas ele clamava Mais Ainda Filho de Davi Tem compaixão De mim Aí era que ele gritava O povo dizendo Cala a boca Cego E aí, querido Era que ele gritava E aí Parou Verso 49 Parou Pois Jesus E disse Chamai-o Meu amigo Quando Jesus Diz Chama-o Aí você já fica A expectativa já muda Eu acredito Que o semblante Daquele cego Mudou naquela hora Ele gritando 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 Aí quando parou Chama-o aí Aqueles que estavam Gritando Cala a boca Cala a boca Ficou todo mundo calado E chamaram O cego Dizendo Tem Bom ânimo Levanta Ele Te chama Ou seja Ou seja Querido Alguém Falou Para ele Ele Vai Te ouvir Alguém Diz Para ele Se anime Porque ele Mandou Te chamar Ou seja Querido Quando o cego Saiu Da posição Em que ele Estava Ele Estava De um jeito Mas Quando ele Chegou Próximo A Jesus Ele já Estava Diferente Só a expectativa De ele ser Atendido Por alguém Que podia Solucionar O seu Problema Já mudou O ânimo Do cego Aleluia Nisto Lançando De si A capa De um salto Se levantou E foi ter Com Jesus Perguntou-lhe O cego O que queres Que te faça Respondeu-lhe O cego Mestre Que eu Veja Disse-lhe Jesus Vai A tua fé Te salvou E imediatamente Recuperou a vista E foi seguindo Pelo caminho Agora você Imagina Como estava O ânimo Desse cego Depois desse encontro É? Porque querido Eu não sei você Eu graças a Deus Nunca precisei Me sentar Numa beira De uma calçada Para pedir nada Para ninguém Passar A necessidade A ponto De ter Que me sentar Para pedir As coisas Para os outros E tudo Por causa De uma condição Que aquele homem Vivia Mas Jesus Chegou Querido E aquela condição Daquele homem Mudou Como um dia Jesus chegou Na minha vida E a minha condição Mudou Como um dia Jesus chegou Na sua vida E a sua condição Mudou Aleluia Nós estamos em Cristo Nós somos novas Criaturas As coisas velhas Passaram Eis que se fizeram Novas todas as coisas Aleluia 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 Porque aquilo Que ele não podia Fazer Por causa Daquela condição Limitante Que ele tinha Foi quebrado Na vida Daquele homem E aquele homem Passou a ter Uma vida Completamente Diferente Ei querido Nós estamos aqui Para mudar A condição De pessoas João 16 33 Vamos ler Logo Marcos Capítulo 6 Marcos Capítulo 6 Essa aqui Também é uma passagem Bastante conhecida Foi quando Jesus Querido Ele Ele foi ter Com os seus discípulos Andando Por sobre as águas Tinha uma ventania Muito grande Os Os discípulos Estavam com medo Daquele barco Afundar No meio Daquela tempestade E Jesus Por causa do vento O barco Se distanciou Muito da margem E Jesus Querido Foi Ter com eles Andando Sobre as águas No versículo 49 Diz Eles porém Ao vê-lo Andando Sobre o mar Pensaram Que era um fantasma E gritaram Porque todos O ouviram E se assustaram Mas ele Imediatamente Falou Com eles Diz Tende Ânimo Sou eu Não Tem mais Deixa eu mudar Essa versão da minha Bíblia aqui Eu não estou gostando Dessa versão aqui não Pois todos Ficaram Aterrados A vista dele Mas logo Lhes falou e disse Tende Bom ânimo Sou eu Não Tem mais E subiu Para o barco Para estar com eles E o vento Cessou Você sabia que Às vezes Aquilo Tem algumas coisas Que estão acontecendo Fora Que estão acontecendo Externamente Que pode trazer medo Para a sua vida Porque querido O medo é um espírito E ele vem muitas vezes Para tentar tirar a sua paz Então coisas acontecem Ao seu redor Coisas que muitas vezes Você nem tem controle Sobre elas E elas vêm para tentar Tirar a tua paz Mas querido Se Jesus está no seu barco Ele não vai afundar Imagina Que daqueles homens Lá no meio daquela tempestade Daqui a pouco Um vulto Caminhando sobre as águas Aí meu pai O cara já estava com medo do vento Com medo do barco afundar E agora vem uma figura Caminhando por cima da água É um fantasma Agora acabou tudo Porque além da tempestade Além do barco Quase cheio d'água Agora uma figura Caminhando pelas águas Nós estamos fritos Foi o que Jesus disse Calma gente Sou eu Se anime Ou seja Ali os homens já estavam no limite Desanimados Mas a gente está morto Acabou tudo Calma Se anime Porque eu estou chegando Jesus chegou na sua vida? Se não chegou Ele está aqui hoje Só te esperando E a Bíblia diz Que Jesus Subiu no barco O vento cessou Aquela agonia Todinha Aquele medo Exacerbado Aquela coisa Que acabou tudo De repente Se transformou Numa calmaria Ei querido Jesus Ele chegou na nossa vida Para encerrar a tempestade Ele chegou na sua vida Para o seu barco Não naufragar Para a sua vida Não afundar Para você Não desanimar Ei Cansado Todo mundo fica Querido Cansado A gente fica Mas a gente não pode desanimar Para desistir Amém? Agora vamos Eu disse o que Naquela hora João 16 33 Aleluia Estas coisas Vos tenho dito Para que tenhais paz Em mim Existe uma paz Querida nele No mundo Quem está no mundo aqui? Ninguém Ninguém está na terra Foi todo mundo para o céu Essa pergunta aqui Não é se você está desviado Não O português está desviado Você está na terra Portanto você está no mundo No mundo Passais por aflições Passais Ei querido Jesus está dizendo sabe o que? E quando você estiver aqui Na terra As aflições Os estresses Os problemas Eles vão estar por aí Mas ele disse Você vai passar por eles Você não vai viver A vida toda Passais Mas ele disse outra coisa Tende bom ânimo Se anime Para passar por essas coisas Se anime Para deixar essas coisas Para trás Ele disse Eu venci E do mesmo jeito Que eu venci Em você Eu estou Para que você possa vencer Aleluia No mundo Passais por Aflições Você sabe Que vai chegar o dia E que nós vamos sair daqui Aonde nós vamos Para outro lugar E neste lugar Nós não teremos que passar Por aflições É no mundo Que se passa Mas ele Vem Venceu o mundo Para dizer O mesmo poder Que estava disponível Em mim Para vencer o mundo Agora está disponível Para você Eu venci E comigo Você vai Vencer Vamos encerrar Com 1ª Tessalonicense Capítulo 5 Versículo 14 Exortamos-vos Também Irmãos A que Admoesteis Os insubmissos Consoleis Os desanimados Nós somos O consolo Para os desanimados Só alguns Diga Eu Sou O consolo Para o desanimado Aleluia Você pode até estar aí Sentado bem quietinho Se pastor Eu estou Precisando ser consolado Irmãos Admoesteis Os insubmissos Consoleis Os desanimados Ampareis Os fracos E cesais Longânimos Para com todos Ei querido Tem uma palavra Dentro de você Você que já fez O rema Você que está fazendo Você que ainda não fez Deve fazer Ainda dá tempo Você que congrega Você tem que Você que está vindo Na igreja Ouvir uma boa palavra Que Deus está Enchindo você Com essa palavra Para que você seja Alguém Que vai encontrar Alguém desanimado Lá fora E vai levantar Essa pessoa Aleluia Porque as vezes A gente está tão Fragilizado De alguma forma De alguma maneira Que a gente acha Que Deus não pode Nos usar Ei querido Deus Ele já colocou Um poder Dentro de você Que não somente Para você se levantar Mas também Para que você possa Levantar outras pessoas Existe um potencial Dentro de você Dúnamis O mesmo poder Que ressuscitou Jesus Dentre os mortos Habita dentro de mim E dentro de você Para que? Para levantar você E para que você Possa levantar Outras pessoas Amém? Cadê o pessoal do louvor? Aleluia 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 Porém não Desanimado Se você chegou aqui Nesta noite Nesta noite Nesta tarde E você chegou aqui Desanimado Querido Eu quero Pedir para você Se colocar de pé Aliás Se coloca todo mundo De pé Aleluia Aleluia Glória a Deus Pai, muito obrigado Obrigado porque O Senhor é aquele Que ergue O Senhor é aquele Que levanta O Senhor É aquele Que ressuscita Existe um poder Querido Ressuscitador Operando aqui Nesta noite E se você Chegou aqui Querido Se sentindo Desanimado Se sentindo Para baixo Eu quero te dizer Que existe um poder Que está te Erguendo por dentro Existe um poder Que está te levantando Por dentro Nesta noite Aleluia Obrigado Jesus Obrigado porque Ninguém aqui Vai sair Da mesma forma Ninguém aqui Vai sair do mesmo Jeito Da mesma maneira Se você Chegou aqui Desanimado Se você Chegou aqui Pensando em Desistir Eu queria que você Viesse aqui na frente Que eu quero Orar por você Não tenha vergonha Não tenha medo Nós não estamos aqui Para expor ninguém Não viemos aqui Querido Nesta tarde Para expor você Mas eu quero te dizer Que existe um poder Aqui nesta tarde Que está operando Aqui neste lugar Que vai te levantar Que vai te erguer Aleluia Aleluia Obrigado Jesus Obrigado pelo Teu poder E manifestação Pai Obrigado Pai Porque todo aquele Que chegou aqui Nesta tarde Desanimado Eu declaro Eu declaro Um ânimo novo Eu declaro Um poder Operando Eu declaro Essa pessoa Se levantando Com ousadia Com intrepidez Pai E o dia dela Nunca mais Será o mesmo A partir desta noite Tem de bom Ânimo Tem de bom Ânimo Tem de bom Ânimo Tem de bom Ânimo Aleluia Aleluia Obrigado Jesus Se você chegou Aqui nesta noite E você Ainda não tem Jesus como Senhor da sua vida É a primeira coisa Que você precisa Para que você Tenha o seu Ânimo Renovado Se você Chegou aqui Nesta noite E você nunca Recebeu Jesus Como seu Senhor E Salvador Levanta sua mão Que nós queremos Orar com você Se você quer Aceitar Jesus Como seu Senhor Como Senhor Da sua vida Eu digo Que você precisa Eu te digo Um poder Vai habitar Dentro de você E você vai ter Um ânimo Triplicado Tem alguém Que quer receber Jesus Como Senhor Da sua vida Todos salvos Tem alguém Que chegou Com alguma dor Com uma enfermidade Que quer receber oração Para cura Jesus Já levou Aleluia Mais alguém Aleluia Eu não vou Perder a fé Senhor Não vou me preocupar Com o que há de vir Se amanhã Se amanhã Pertence ao Deus Que é bom Eu posso descansar Ele tem o melhor Pra mim Eu não vou perder a fé Aleluia 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 Alguém Alguém que já é crente Receber batismo É uma pessoa Aleluia Vai com eles querido Você vai sair Cheio Em nome de Jesus Aleluia Quantos creem Que ele vai receber? Oh Aleluia Glória a Deus O Senhor é bom O Senhor é bom Então gente Era isso aí Que a gente tinha Da parte do Senhor Pra vocês Nesta noite Eu acho que vai ter Uma poção aí Daqui a pouco De novo Não sei se você Veio para os dois Mas Você que veio Para isso primeiro Muito obrigado Pela sua presença Samis Glória a Deus Você aprendeu tudo Sobre não andar ansioso E não ficar desanimado Amém Você foi chamado Para animar mais pessoas Animar as pessoas E não ficar desanimado Amém queridos Que palavra abençoada Coisa boa É ter pastor Gilvan Ministrando pra gente aqui Não é? É um privilégio Pastor Muito obrigada Mais uma vez Pelo seu sim Pra nós Viu? Queridos Eu queria saber Cadê as pessoas Que nos visitam Pela primeira vez Onde você está? Faz o sinal assim Com a sua mão Eu perguntei sobre você No começo Olha pronto Lá atrás Tem uma equipe acenando Eles estão prontos Para levar você Até a sala Que eu falei No início do culto Tem algo para você comer Algo para você beber Vai ter presente Para você por lá Você que trouxe o visitante Também vai com ele Para não ficar sozinho Uma salva de palmas Para os nossos visitantes Eu quero aproveitar E indicar Três títulos Que nós temos disponíveis Lá no Verbo Shop Que tem tudo a ver Com a nossa mensagem de hoje O primeiro deles é Como viver livre de preocupação Você quer ficar livre? Vai aprender ainda mais Sobre o que você ouviu hoje E você vai andar nessa verdade Está lá disponível no Verbo Shop Esse é do irmão Kenneth W.Hagan Temos Não Ande Ansioso Por Coisa Alguma De Joyce Meyer Também maravilhoso esse título Vai ajudar você a lidar com isso E vai aprender a arte De relaxar e descansar em Deus Coisa boa é descansar e relaxar Não é? E temos Ha 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 Uma Vida de Alegria Do fundador do nosso Ministério Verbo da Vida O apóstolo Bud Wright Você pode adquirir esse livro Que faz parte da coleção Legado Lá no Verbo Shop também Eu tenho certeza que sua vida Vai ser impactada por essas verdades E se você já aprendeu tudo Sobre esse assunto É uma boa forma de você Presentear alguém Que você sabe que está passando Por um problema de ansiedade Ou está desanimado Você leva esse presente Vai levantar a vida dessa pessoa também Porque Deus chamou você Para animar outros Amém? Nós temos cantina acontecendo hoje No hall de entrada Do departamento de música Você vai lá Compra o lanche Eles cantam para você ao vivo Viu? Então você dá uma passadinha lá Você sai daqui também abastecido Já já nós temos o segundo culto Mas eu quero lembrar também a você Que ainda não fez a matrícula A secretaria do REMA Está funcionando a todo vapor Para te atender E fazer hoje a tua matrícula Aí você está pensando Vou deixar para o ano que vem Querido, faça agora Você quer viver uma vida Cheia do Espírito Animado Fortalecido E livre de ansiedade Vai lá para o REMA Você vai fazer parte dessa turma Você vai ver o que é bom De fato Para você viver a palavra Amém? Estou esquecendo de alguma coisa Não sei, eu já fiz Agora queridos Nós estamos chegando ao final Já já temos o nosso segundo culto Se você vai ficar para o segundo culto Então aproveita E já se organiza para ficar E se você veio só para o primeiro Eu quero declarar você Indo na paz E sendo abençoado Na prática da palavra Como seu pastor sempre diz Fica atento Seu telefone vai tocar Boas notícias estão chegando Então fica alerta Você vai ser surpreendido Essa semana Em nome de Jesus Amém?